Mão pra cima, bota, 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 bota a mão pra cima Vem, vem, isso é a batalha do relógio Estilo punk e punk, o que vocês querem ver? Sanker Isso é a batalha do relógio Estilo punk e punk, o que vocês querem ver? Sanker Tá ligado, mano? Tava lá no Tagual Park Venda é propaganda de como nunca venceu o crack Cê tá ligado? Tira o bagulho que ela vão fazer não Precisa de moleque que eu sou por volta Tá ligado nessa porra, moleque? Vai tomar no cu pra lá Oito versos ao manifesto Sem regresso, você vai se lascar Tá ligado nessa fita, caralho, moleque? Que é o atropelo Não sei o que é mais feio Suas rimas ou teu cabelo? Sobre largar o crack Bem que você deveria Aprender comigo que outras drogas você usaria Já que não ia do que é tu Ha, 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 risadinha Quero mais é que você se foda E essa putaria A minha linha é pura E ela é só minha Não é dos outros E tem caralho 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 Tira essas lombra aí Vamos fingir de que vou cá Se dá nome de dezembro e março Tanto faz, por vai se lascar Tá ligado, meu parceiro Cê fuma igual a Caio e bora O leão do Pride te viu e falou Vixe, tô fora Tô fora Tô fora, meu parceiro Ei, parceirinho Tá ligado que eu tô no lugar, meu? Olha só, molequinho Devagarinho Te esculpa, chuga o sapatinho E justamente nesse conceito Com umas receitas Que eu assassinei O leão da receita O máximo de todos aí Eu quero que se for um estado Esse povo que chuga essa zona De rio, latrião ao lado A pior das drogas que você usa É a Coca-Cola De receita, cê falhou A receita federal japonês Tá na sua cola Tá ligado nessa fita, moleque? Que eu te falo que cê é tolo É receita, como ganhar o venda É igual receita de bolo Eu tenho mais de dois anos Que pegar a minha embalagem Se fossem pra virem atrás Eu já estaria atrás das grades Então eu não tô nem aí Mesmo assim, cê nem tá ligado Todo esse tudo aí É porque eu sou legítimo A gente trogar Tá pesado, tá rindo, caramba Moleque, que eu tô preparado Você estava atrás das grades E fumou um cadeado Eu sou fita Aí moleque, é muito feio Quando eu mimo Cê faz assim Tá cheio de ideia Tipo o cadeado que eu fumei Aí cê chegou do meu lado E eu te prestei E esse é sempre o ponto que acontece E finge minhas drogas É o tempo todo Deca O famoso ser rosa Proete é o programa Proete é o programa Proete é o som Tcham tcham Lutando Conta as drogas E se cagando Roda aí, mano Joano, galera Maravilha, batalha Jogando só vai ser áudio Pesadíssimo Confuso Quem acha que é a minha esquerda Foi super... Quem tem que não foi você? Olha Quem acha que é a minha esquerda Bender faz superior Barulho, mão pra cima Quem acha que é a minha direita DRECA Faz superior Barulho, mão pra cima DRECA Bender Vocês tem um pouquinho mais DRECA Tá na mão dos horários 3, 2, 1 1 lá o carro E a galera foi junto com o DRECA Então é um 0, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nada é ver Vamo lá, galera Primeiro ROD DRECA Quem vota É o Bender Bota a mão pra cima Vem, quero ter força e pé 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 Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, vem, vem Vem, vem Tão de regida pra rima A minha vem na hora Eu tô falando as palavrinhas Nesse couro comum que tá Zenho, tempo todo Mas na real Eu tô a nó E a das drogas que os cara Usam pra cantar e sempre é que está Zenho, painel, pôr Eu, tu é, ti E pareceu um drogato Que tá rimpando aqui Intencionalmente Mas se vocês não Tô tendo frio Então é DRECA Vem, vem, vem Xô, dançando sozinho Essa era da Rui Vem, bota pra mim Cê tá ligado E vem vencer Tô no sapatinho Faz frio Tá pesado na risca É moleque vaca Ah, ah Tá ligado na vida Que eu não luto todo momento Igual suas ideias Não tá largado Igual no seu rolamento Da orelha Sua rima é feia A moto acelera Pera, pera De Brasília até Itaquera Cê já era Na real Não é meio franco Não é fulo A questão é que reproduza É fraco e horror Eu não tô falando nada Com nada Nem Você tá falando tudo Com tudo Se a repente Já não faz a altura De quem conhece o meu ateludo Tá ligado, mano Entra na viagem Eu queria uma batalha W.A. Sacanagem Tá ligado Porra Eu quero exercitar O meu neurônio Não chegar em Itaguatinga E batalhar com este demônio É que eu sou o capeta encarnado Você tá ficando É com medo De ser endemoniado Vai ser dominado Eu tô dentro da tua cabeça E você que tá fechado Esse é meu crime Você é feio E não é um janequine Se você é o capitão De um meu pau É o Constantino Tá ligado Quero que você se foda Toca fogo nessa porra toda Eu quero que você morra Porra Constantino E virou brocha Bem que no final das contas É ele que fica morto E você que gostou A minha resposta Eu faço todos Indiferenciado Do rosa Tá ligado Essa rima Você se fode Até eu sendo brocha É o meia bomba Que te explode Porra Tá ligado Que foi muito foda Faz barulho Aê Marque saudade Dessa roda Barulho pra batalha Churiqueta na passai Vamo lá galera Jogando sobre esse round Que eu acho que a minha esquerda Bender foi superior Barulho Mão pra cima Que eu acho que a minha direita Drek foi superior Barulho Mão pra cima Para confirmar Drek Vai ouvir meu álbum novo 11 faixa aí Spotify lá Com vocês um pouquinho mais Drek Entrando no ponto de jornais 3, 2, 1 Rola o Kai A galera ficou com Drek Drek é o nosso papai Muito obrigado Parabéns Parabéns